E aí galera, beleza? Bom, no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês a como remover os programas da Baidu completamente do computador. Muitas pessoas acham que os programas da Baidu são vírus? Não são vírus, certo pessoal? Porém, a maneira com que a Baidu entrou no Brasil, os usuários não gostaram entraram por meio de gerenciadores, por meio de outros downloads que você fazia e os programas da Baidu acabavam se instalando automaticamente com esses outros programas que vocês instalavam. Isso não agradou muito os usuários e na maioria das vezes também não era possível desinstalar porque eles não criavam um instalador no painel de controle e as pessoas não conseguiam desinstalar. Certo? Então eu vou ensinar para vocês como desinstalar os programas da Baidu do computador. Para isso a gente vai usar um programa da Wise que desinstala completamente o programa do computador removendo desde pastas até as entradas do registro, certo? É um programa executável, você não vai nem necessitar de instalação, você vai executar o programa duas vezes. Eu instalei aqui no computador três softwares da Baidu para mostrar para vocês como remover. Vou começar removendo aqui pelo navegador da Baidu. Vocês vão clicar aqui em remoção segura, vão clicar em desinstalar, seleciona aqui também, exclua também os dados de configuração pessoal e clique em iniciar desinstalação. Foi removido do computador. Caso você clique em remoção segura e ele não desinstale o programa, você vem em remoção forçada e faz a desinstalação por aqui. Vou mostrar para vocês. Removendo o Baidu PC Faster pela remoção forçada, você clica em sim. E o que o programa faz? Esse software, ele vai procurar todos os tipos de pastas do Baidu PC Faster no computador e vai remover, além das entradas de registro que ficam aqui também. Você vai clicar aqui em remover. E aí, ele remove completamente do seu computador dessa forma. Se você clicar aqui no atalho do Baidu que acabamos de excluir, você pode ver que ele não funciona mais. Mas a remoção forçada é necessária somente quando você não consegue desinstalar pela remoção segura. Você vai selecionar agora por último o Baidu antivírus, remoção segura. Quando eu clico para remover o Baidu antivírus pela remoção segura, não funciona. Vocês puderam perceber isso. Então, a gente vai remover o Baidu antivírus pela remoção forçada. Vamos clicar em sim. Vai mostrar para vocês todos os arquivos e pastas do Baidu antivírus e também as entradas de registro. Vocês vão clicar em remover. E ele removeu o Baidu completamente do seu computador. Se você for no painel de controle, para você fazer a desinstalação pelo próprio desinstalador do Windows. Caso esse procedimento que a gente fez não funcione, você pode fazer a desinstalação pelo próprio painel de controle. Certo pessoal, é mais uma dica para vocês. Esse programa é muito bom que ele vai remover até as entradas de registro desses softwares da Baidu. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe um clique em gostei. Não se esqueça de adicionar no vídeo aos favoritos. Se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Valeu!